Música Esse é o décimo dia da nossa viagem aqui à Antártica. A nossa equipe veio caminhar um pouco aqui ao redor da Baía do Almiratado, na Ilha Rey George, que é onde fica a Estação Antártica Brasileira, a Estação Comandante Ferraz. Também fica aqui na Baía, vou mostrar um pouquinho para vocês o cenário. Também fica, também fica aqui na Baía, a Estação Antártica da Polônia e a Estação Peruana. A gente veio caminhar por aqui um pouco para tentar mostrar e registrar a natureza aqui dessa área, dessa região. Também um pouco da geografia, enfim, registrar tudo isso nesse continente que ainda é o mais preservado do planeta, que menos sofreu com a ação do homem, que está mais próximo das condições naturais. Tem até um pinguizinho ali. A Antártica tem uma área de cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale a mais ou menos o território somado do Brasil, da Argentina, do Chile, também do Uruguai, do Peru e da Bolívia. Quer dizer, uma área extensa que forma aí um continente Antártico, que tem influência sobre todo o planeta. E, enfim, tem o papel de um grande regulador dos sistemas naturais do planeta. Influencia o clima, a temperatura, circulações atmosféricas, enfim, correntes marítimas. Quer dizer, tem influência nas condições de vida do planeta. E o Brasil está presente aqui na Antártica e faz parte do grupo de 29 países que têm poder de voto e de decisão sobre o futuro do continente Antártico. Isso porque ele é uma das partes consultivas, chamadas partes consultivas, no âmbito do Tratado da Antártica, que é um acordo internacional que estabelece uma série de regras e de limites para as atividades desenvolvidas aqui no continente gelado.